Nós começamos o Boletim Metrópolis com a informação exclusiva do nosso colunista Guilherme Amado sobre os pastores acusados de corrupção no Ministério da Educação, vocês lembram? Então preste atenção, documentos internos do MEC revelam que o governo dava a esses pastores o mesmo tratamento dispensado a autoridades da pasta. O cerimonial do gabinete do então ministro Milton Ribeiro organizava cronogramas de viagens pelo Brasil com prefeitos que buscavam recursos no Ministério. Esses encontros pelo país aconteceram entre abril de 2021 e março de 2022. Mas na agenda pública de Ribeiro não havia referência à presença dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura que chegaram a ser presos junto com o ex-ministro no mês de junho. E aí a matéria completa você lê na coluna do Guilherme Amado no portal Metrópolis, tá? O endereço já vai aparecer aí na sua tela.